Hello Crafters, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essas duas cestinhas para enfeitar a mesa da festa junina. Vamos lá? Recorte os moldes na cor indicada na apostila. Com o giz pastel oleoso, você pega numa cor mais escura que o IVA, sempre num tom mais escuro. E contorna toda a bordinha do EVA, da mesma forma que eu estou fazendo aí no vídeo. Depois de fazer todas as marcações, os detalhes também das peças, a gente vai esfumar com o dedo mesmo essa marcação, diminuir essa marcação em todas as peças. Tchau! 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 Com a caneta permanente faço os detalhes do chapéuzinho. Agora a gente vai montar as peças com a cola instantânea Vai montando de acordo com a ordem do vídeo Para as bochechinhas eu utilizo o blush comum de maquiagem mesmo Esfuma fazendo movimentos circulares E aí E aí E aí Com tinta bolinha e a tinta acrílica fosca branca A gente vai fazer o brilho dos olhos e um brilho na bochechinha Com o palito de churrasco e um pedacinho de EVA e cola quente A gente vai prender esse palitinho atrás do rostinho do bonequinho Cole dois lacinhos na trancinha da boneca E aí com a fita de setinha a gente vai fazer um laço preso ali no palitinho Depois de pronto você vai fixar na cestinha Para as bandeirinhas eu utilizei feltro E eu usei também o cordão encerado E fui colando uma de cada cor para ficar bem colorido E aí E aí E aí E aí E aí Para colar na cestinha Comece centralizando na frente Para depois você ir para as laterais Coloque só um pinguinho de cola nas laterais E aí Depois você vai colando Em toda a volta Da cestinha Na parte de trás eu optei por não colocar Mas se você quiser Você pode colocar atrás também A nossa cestinha ficou pronta Espero que vocês tenham gostado E aí E aí E aí E aí E aí E aí